Salve, salve, galerinha do YouTube, aqui é a grande Fabiano 1, bem-vindo ao meu canal. E mais uma vez aí, ó, passando um videozinho pra vocês mais informativo, né? Ó, minha bike novamente furou o pneu. Hoje em dia, matéria-prima hoje em dia, os pneus estão bem fracos mesmo, né? Furou com um espinho, por incrível que pareça, esses espinhos de rosa, né? Aí agora eu vou reemendar ele e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, sincero que tem uma solução muito legal, que é essas fitas aqui, ó, que eu vou passar entre o pneu e a câmera ali, ó. Uma fita meio aqui, emborrachada aqui, ó. Eu comprei um modelo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, tirar da caixinha. É pra aro 29, essa verde aqui, ó. Verde, 26 barra 27, 5 barra 29, ó. Essa daqui, ó. Pra fazer um testezinho só, rápido de resistência, dessa fita, a gente vai pegar uma faca aqui, ó, com a ponta bem afiadinho, ó. Eu vou bater aqui na minha mesa de MDF aqui, pra vocês verem como ela enfenca. Só uma batidinha, ela já enfenca, tá vendo? Ó, a faquinha. Agora eu vou fazer esse mesmo processo, essa mesma batida ali, na fita aqui, pra ver se ela atravessa a face. Aqui, vamos ver. Ó. Ela não atravessa, tá, galera? Então, quer dizer, alguma resistência ela tem, né? Não é 100% confiável, mas já fica pelo menos, ó. Eu acredito que uns 50%, uns 50% ela vai funcionar. Agora vamos colocar ele aqui no pneu, né? O meu pneu, ele só tá um lado, eu tirei só um lado do aro aqui, pra ficar mais fácil. Eu acredito que seja mais fácil. O princípio é só colocar aqui, ó, em volta de todo o pneu, ó. Eu desenrolar ele em volta de todo o pneu e depois botar, depois vim com a câmera e botar a câmera aqui dentro. Vou colocar ele aqui e depois nós vamos pra câmera aqui, beleza? Ó, pra finalizar, coloquei a fita ali, a câmera já tá no local, né? Já fiz o remendo ali, aquele vermelhinho ali é o remendo, né? Foi bem ali que furou, ó. Então, como é que eu fiz daí pra facilitar? Eu deixei a câmera levemente com um pouco de ar aqui, ó. Ela não pode tá vazia de uma vez. Coloquei toda essa fita aqui no pneu e fui ajustando com a câmera, ó. Se você conseguir dar essa fita aqui mais larga, ela é melhor ainda, né? Fica mais justinha no pneu, ó, tá vendo? Mas o segredo é ficar bem certinho atrás da câmera. Agora eu só vou encaixar de volta essa parte aqui do pneu aqui, ó. Encher o pneu e colocar na bike. Beleza, galera? Tchau, tchau, tchau.